Fala aí galera, hoje estamos aqui com mais um pacote da Shopee, mais uma camisa comprada dessa vez do Boston Celtics que a gente vai ver a qualidade e ver se presta mesmo nesse vídeo, não vou perder tempo, já vou para o unboxing mas antes vou pedir que você dê essa foto, se inscrevendo no canal e se possível comprando, utilizando os links que estão na descrição desse vídeo onde você compra e me ajuda a trazer mais conteúdo, agora vamos lá, vamos abrir isso aqui para a gente ver como é que chegou então vamos lá, o valor declarado, olha aqui, o valor real declarado do produto, cerca de 20 dólares nessa camisa que ela custa coisa de 100 reais então, está aqui a declaração, ainda assim o produto passou sem nenhum tipo de taxação pela alfândega, então zero problema até aqui passando para o que interessa de verdade, que é a camisa, aqui saquinho colado a vácuo vamos abrir aqui para poder a gente ter acesso esse saco aqui não é o mesmo saco do original, mas não é nada que faça uma mega diferente a camisa a gente tem que destacar que é bonita para caramba, olha que exemplar bonito os detalhes parecem, à primeira vista, estar todos no lugar logo a marca da Nike silcado na verdade, na verdade, essa camisa é toda silcada toda essa parte aqui a numeração também em silk olha aqui, dá para ver na parte de dentro aqui olha, só tem camisa, não tem nada somente essa etiqueta aqui na parte de dentro a gente vai ter aqui essa etiqueta aqui que parece muito com a original mas olha aqui, olha aqui a entrega de que é falsa um erro ou outro aqui no acabamento mas também nada que uma tesourinha ali não resolva tem uma outra coisa aqui também que vai entregar na costura na parte de dentro mas nada que fique super descarado que fique uma camisa super falsa é uma camisa realmente idêntica à original e muito bem detalhada olha aqui vou colocar aqui a parte de trás da camisa olha aqui como tudo é muito bem feito silcado logo a marca da NBA que inclusive ela vem acompanhada aqui com plástico olha aqui essa logo a marca da NBA a coloração na original é um pouco diferente mas somente tem o olho muito treinado para poder perceber tem uma ou outra diferença essa outra parte aqui tem até um plástico aqui dentro também essa parte daqui dessa logo a marca aqui também está com plástico ela até está bem parecida mas a original ela traz um fosco num tom mais escuro então essa aqui ela está muito bem feita mas o tom acaba entregando um pouco você vê que são coisas detalhes são coisas muito pequenas essa barra aqui na camisa original ela vem até a parte de dentro aqui ela só pega essa parte né aqui somente atrás do pescoço mas no geral olha não tem do que reclamar da camisa a própria costura em si olha como a costura é bem feita na original essa costura ela pega a parte de trás e faz todo um detalhamento aqui não é assim mas olha o nível de detalhe dessa camisa olha como ela é bem feita então é realmente aquela réplica um para um não tem como ser a original não tem como a gente cobrar que seja isso aqui é um produto de 100 reais a original custa cerca de seus 550 reais então não dá para a gente fazer a mesma cobrança visto que essa daqui é uma versão realmente idêntica a etiqueta aqui para poder finalizar olha aqui bem feita tá falando sobre o tamanho dá para ver que essa daqui é um exemplar de tamanho G e olha aqui ela tem um tamanho que a primeira vista parece bem ok mas eu tenho aqui para comparar uma original essa dos Lakers aqui é uma Adidas original também de tamanho G olha aqui repara como tem uma sobra aqui do lado tá então o tamanho G da camisa original acaba sendo um pouco maior essa camisa aqui ela vai ser um pouco mais apertada no mais não tem muito o que falar essa aqui é uma camisa que custa menos de 100 reais tá e embora não seja original ela é muito parecida uma réplica realmente muito bem feita da camisa original e quem não tem o olho bem treinado até pode se passar pode acreditar que essa aqui é uma camisa realmente original os links estão aqui na descrição caso você queira adquirir uma do modelo parecido com essa daqui não esquece de se inscrever no canal para você me ajudar a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês e eu vou ficando por aqui até a próxima Tchau